Sacamou, o teu argumento de quem é contra é que se o ENEM for mantido este ano, a competição ficaria desigual para os alunos do ensino público. Faz sentido para você? Faz bastante sentido. O próprio ministro, o governo, vem dizendo que isso zerou para todo mundo porque todo mundo teve que ir para casa. Não é verdade. Você tem escolas de ponta do Vale Dourado, em São Paulo, no Rio de Janeiro, em outros lugares, em que a educação à distância já era uma realidade, a educação à distância de qualidade já era uma realidade antes da pandemia. Então, o que acontece? As escolas se adaptaram de uma forma mais fácil a uma nova circunstância. O que acontece é que escolas municipais, escolas estaduais, não tinham a mesma facilidade. Então, só agora, depois de um período de férias decretado coletivamente, só agora estão retomando as aulas. O calendário do ensino público brasileiro, de ensino médio, está completamente comprometido no ano inteiro. Ou seja, você vai ter dois grupos, um grupo do ensino público e um grupo do ensino privado de qualidade, competindo de forma desigual. Se o Enem for mantido.